Toda aquisição de produto ou contratação de serviço que uma pessoa faz na condição de consumidor é considerada uma relação de consumo e está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Se o cidadão tem problemas nesta aquisição ou nos serviços e não consegue uma solução com a loja ou o próprio prestador, ele tem direito a reclamar e pode fazer isso em Manhuassu, na unidade do PROCON. E a média de atendimentos tem sido alta, em torno de 30 a 40 diárias, em várias situações. A maioria das reclamações está relacionada a serviços de telefonia e empréstimos consignados, como informa o coordenador do PROCON, Glauco Macedo. A telefonia como a número 1, elas realmente lideram esse ranking de reclamações. Reclamações das mais diversas, prestação de serviço inconsistente, cobranças indevidas, etc, etc, etc. Em segundo lugar, nós temos, para pontuar apenas, os bancos. Os bancos também um volume altíssimo e eu daria um destaque especial ao crédito consignado dos aposentados. Isso é um problema grave. E existem os intermediários, que são os vendedores, e que tem certeza, muita gente séria, mas tem aí um percentual razoável de pessoas que agem realmente de má fé. São estelionatários. Eles chegam a colher dados do idoso a pretexto de estarem fazendo uma simulação, alguma coisa, e quando o idoso dá por si, o dinheiro já está na conta, o empréstimo já está feito. Quitado o empréstimo, já vem outro empréstimo, porque eles escolhem 3, 4 documentos a pretexto também de serem vias. E aí vai sucessivamente creditando esses valores nas contas dos idosos, comprometendo a aposentadoria. O número de problemas solucionados com a intermediação do PROCON também é considerada elevada, segundo Glauco Macedo. Olha, o PROCON, como grande parte dos problemas que nós temos, é um problema de comunicação entre o fornecedor e o consumidor. Quando nós fazemos essa intermediação, através dessa mediação especializada das meninas aqui do PROCON, nós conseguimos uma resolução acima de 80%. Dos que não conseguimos, algumas falhas de fato são do consumidores, diga-se a minoria, o consumidor quase sempre está certo, e de fato está, e algumas outras porque o fornecedor é um fornecedor que não tem interesse em resolver o problema. Aí nós estamos diante de um fornecedor de má fé, onde depois são criados procedimentos próprios para tentar responsabilizá-lo.